No capítulo anterior Meu papai comeu alguma coisa, cê sabe? A médio prazo, foi o melhor a ser feito. Cê queria o quê? A pistoleira continuando lá? Eu entendo, eu respeito o que você tá sentindo, mas será que não tá na hora de você começar a reagir um pouco? Tô fazendo o que eu posso, minha filha. Eu perdi tudo. Perdi minha mulher, a minha família, a mãe do meu filho. Eu amava ela. A Vi, você não pode ficar assim. Como cê quer que eu fique? Você não podia ter vindo pra cá sem ter me falado, meu anjo. Vambora, a gente conversa, não conversa. Peraí, peraí. Você não sabia que ela tinha vindo pra cá? Não, não. A mãe dela acabou de me explicar tudo. Mel! Se eu falasse, meu pai não ia desçar. Filha, vambora. Cê bota o tênis no elevador, tá? Não, mas peraí, pá. Olha, obrigado, viu? Licença, licença. Helena, você é que decide tudo, absolutamente tudo. Você e sua amiga e, sei lá, sua ex-namorada, não sei. Cala a boca, Breno. Eu não admito que você vai me... Quem não admite sou eu. Eu tô exausto. Eu tô cansado de ser escanteado dentro da minha própria casa. Você e a sua amiga decidiram pelas minhas costas. O destino da minha filha. Isso eu não vou desculpar nunca. É, quem não vai desculpar sou eu. Acabou. Chega. Pega as suas coisas e vai embora daqui. Chega. Acabou. Não sou eu que resolvo tudo na vida? Decido tudo na vida? Então chega. Acabou. Assista hoje ao capítulo inédito.